E aí, manos! Tudo certo? Tudo beleza com vocês? Bem-vindos ao canal Viver Games! Galera, continuando a nossa série do My Summer Car, a reforma continua, né? Enfim, precisamos passar na inspeção pra poder correr no rali. Fora que a gente precisa botar o Santo Antônio no carro também, né? Ah, e tem um monte de coisa ainda pra ser feita, galera. Um monte de coisa pra ser feita nesse carro. E eu vou te contar, hein? Não tá fácil. Porque agora... Opa, não é positivo não, tio. É pra ver as horas. Seis horas da tarde, mecânico fechado, não consigo botar o carro lá dentro, não consigo solicitar nada. Então, tamo... tamo na ruim, né? Por enquanto tamo na ruim, não tem muito o que fazer. Vamos largar aqui o pneu. Tem que trocar os pneus do carro também. Pelo menos a maior parte a gente já fez, né? Daqui um pouco... Nós vamos pra casa? Porque não tem muito o que fazer aqui. E se a gente dormir, o tempo passa mais rápido. E se eu salvar o jogo também, né? Mas isso é... É detalhe. Ficar salvando o jogo não é... Não é muito bom. Aí. Porque demora mais pra passar o tempo. Porque demora mais pra passar o tempo. Como se tivesse dormido, é mais rápido. Vamos deixar essas coisas tudo aqui. Porque tudo isso vai ser colocado no carro. Ainda bem que isso aqui é só de encaixar. Porque se não fosse... E ia demorar... O que que é isso aqui? Ah, outro paralama. Ia demorar o dobro do tempo. Cara, tô remessando os paralamas tudo longe, velho. Isso aqui eu acho que eu também vou precisar colocar. Eu nem sei se eu trouxe todos. São quatro. Eu peguei três até agora só. Ih, ferrou. Não tá todos aqui não. Tá, azar. Vou botar isso aqui aqui dentro. Minha bateria nova que eu acabei de arremessar. Eu sou muito louco. Nunca arremesse uma bateria nova. Porque se não, você pode estragar a bateria. Né? Mas ok. É um jogo, então isso não deve acontecer. Bom. Nada mais, nada menos. Vamos tentar tirar um cochilo pra ver se a gente acorda na hora certa. Ai, 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 ai. Não, preciso... Tem que abastecer esse carro, será? Só que eu nem sei. Não. Tem mais de meio tanque. Ah, não, peraí. Tem menos de meio tanque. Ah, mas não vou lá abastecer. Ah, o temer tá até... O temer tá até fechado. Então nem vale a pena chegar lá, né? Tem mais esse detalhe. E é isso aí, mano. Se vocês estão gostando dos vídeos, estão gostando do conteúdo do canal. Não se esqueçam. Se inscrevam no canal aí, beleza? Isso ajuda muito. Dá muito apoio ao canal. Deixa aquele likezão aí, fechou? Isso ajuda bastante nos engajamentos. Então não deixa pra depois. Já vai dando like. Deixa nos comentários aí, galera. O que vocês estão achando da série. O que vocês estão achando dos vídeos. É, tirar o freio de mão é bom. Né? E, manos. Vocês podem me pedir outros jogos aqui tam... Hã? Vocês podem me pedir outros jogos aqui também. Outras séries que vocês gostam. Beleza? Que eu vou trazendo mais conteúdo aí pro canal. E... As senhoras e senhores, as notificações, galera. Sai vídeo novo de segunda a sexta-feira aqui. Galera, chegamos aqui. Tamo em casa de volta. É... Agora só nos resta esperar o tempo passar um pouco, né? Pra gente poder... Continuar os nossos consertos lá, né? Nossa, tem tudo isso aqui pra instalar no carro ainda. Ah, tem que levar essas rodas, velho. Tem que pedir negócio... Ah, mas se eu pedir junto com o negócio do carro... Ele vai trocar as rodas do carro. É. Não dá pra pedir, não. Tem minha garrafa de noz aqui também. Ixi. Então assim não tá... Serendo. Bah, tem a suspensão ainda. Puts. A suspensão eu não vou trocar. Tomara que dê pra passar no negócio com a suspensão. Porque eu não vou trocar a suspensão desse carro de jeito nenhum. Tá louco. É muita mão trocar a suspensão. Ih, será que eu já fiz queijo de novo aqui? Deixa eu ver. Tá vazio. Vamos preparar o nosso Kiju. Porque o Kiju é o que mais dá dinheiro atualmente, né? Vamos deixar sendo preparado. Será que eu consigo encher ali? Não, não consigo. É muito pequeno. Eu me encher direto lá no outro lugar, né? E a gente aproveita e toma uma ducha também. É, vamos tomar a ducha. Ficar limpo por causa desse mosquito que enche a nossa passagem. Com paciência. Agora encheu o baldezão aqui. Deixar enchendo. Vamos ver. Já aproveita e já mata aí também. Já come aqui. Já toma água. Próximo pra gente começar bem o dia sempre. Eita. É uma queda de FPS bonita agora. Tem mais alguma coisa aqui dentro? Tem meus carvão. Tá de bom. Cara, nunca vi um balde demorar tanto pra encher, velho. O que é que é isso? Mano, nos acordamos então na quarta-feira aqui de manhã cedo, né? Seguinte, vamos lá pro mecânico então. Vamos puxar o carreto. Porque a gente tem que dar continuidade no nosso carro lá, né? Temos que mexer pra preparar ele de qualquer jeito, né? Tem muito o que fazer. Botar o cinto aqui, né? Agora eu tenho lembrado sempre de botar o cinto. Porque, cara, a gente precisa... Eu quero muito competir no bagulho. Pra ver o quanto aquilo é difícil. Porque até onde eu sei... É a parte mais difícil do jogo é vencer o rally. É terminar o rally em primeiro. Mas eu não tenho certeza que isso é tão difícil assim. Um Satsuma bem preparado, com a suspensão bem regulada. Eu acho que vai ficar fácil. Sabe? Acho que não vai ficar difícil, não. Então eu acho que vai ser de boa. Mas bora lá. Vamos dar uma olhadinha lá no nosso carro, né? Botar ele pra dentro do mecânico lá. Fazer as solicitações todas. E caramba, não vai ser pouca. Vai ser bastante. Ai, 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 ai. Caraca. Ainda bem que esse carro não quebra. E... Esqueci o que eu ia falar. Ai, que burro. Dá zero pra ele. Ainda bem que esse carro não quebra. E o que mais? Não estraga, não foi pneu. Sei lá. Mas não lembro. Bora lá. Vamos dar uma chegada lá. Galera, cheguei aqui no mecânico com chuva. Infelizmente, né? Mas tudo bem. Faz parte. Vou deixar o carro aqui agora pra não atrapalhar. Que a gente tem que botar o nosso Satsuma lá dentro. Né? É onde ele vai ficar agora pra gente poder... Instalar as partes debaixo do carro. Vamos trabalhar abaixo de chuva mesmo. Não tem muito o que fazer. E é, manos. Vamos colocar... Então o escapamento e o tanque de combustível no carro, né? Primeira coisa... Ih, já tava até sem freio de mão. Ah, tiramos o freio de mão aqui. Onde é que era o botão aqui? Ah, aqui. E... Bora empurrar o bicho. Velocidade máxima. Nossa, tá raspando o lateral todo. Ok. Vai, 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 vai. Bora. Aí. Vou empurrar ele aqui. E... Não estou ligando o carro porque simplesmente o carro não liga, tá? O carro não liga. Ele tá sem bateria. Ah, mas você comprou bateria. É, comprei. Mas não é pra agora, não. É, eu vou deixar pra quando tiver ele todo pronto. Pra poder fazer a instalação completa. Aí. Devagar, 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 devagar. Vamos botar ele aqui em cima. 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 Galera, o Satsuma tá... Tá ó. É... Pronto entre aspas, né? Ele já tá... Ué... Posso empurrar o carro? Agora foi Ele já tá Feito tudo que precisava nele, né? Então assim, agora falta mandar Desamassar o carro É isso que tá faltando fazer agora Vai, tchê Empurra Não, não, puxa pra cá O que aconteceu? Caraca, velho Dá meio bugado essa parte aqui Vai, 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 vai Bateu, eu tô ligado que bateu Nossa, por que que o carro veio pra cá? Ainda bem que tá tudo quebrado mesmo Não faz diferença Ixi Será que eu não baixei? É todo negócio, velho Eu tinha certeza que eu tinha baixado Ah, agora baixou Não, vai pra trás Não pra frente Eita Nossa, tá empurrando o carro pro lado, velho Ah, que que é isso? Eu vou ligar o carro É isso que eu vou fazer Ah, como é que eu vou ligar sem combustível Nossa senhora Não tem combustível pra ligar o carro E não consigo tirar o carro daqui Empurra pra lá, velho Anda Empurra Isso, vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Sai na marra, sai na marra, sai na marra Sai, sai Vai Não tem problema, não Amassa o resto que tem pra amassar Mas sai Vai, 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 vai Quase saindo Quase saindo, quase saindo Quase saindo, quase saindo Saiu Quase saiu É, eu fiquei preso Tá louco, tia Que complicação pra tirar o carro daqui Agora o carro destravou de vez É isso que eu precisava Não, não destravou de vez Mas aí tá bom, 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 aí tá bom Tá ótimo Vai ser aqui mesmo Deixa eu puxar o freio de mão E fazer a solicitação É, galera, o carro tá no mecânico Pronto pra ser reformado Top Isso aí mesmo que a gente precisava Abre aí E vamos ver qual é que é dessa reforma Agora deixa eu lembrar, né Pra desamassar o carro Não lembro onde é Aqui nós vamos desentortar todo o carro Caraca, velho Todo o carro Já fizemos a solicitação Falta trocar as rodas ainda, né Não troquei Mas agora é esperar, mano Agora não tem muito o que fazer Vamos Fazer alguns trabalhos de madeira Pra ganhar um pouco mais de grana, né Aqui a gente também tem a inscrição do Rally Sendo que isso não é muito caro Mas ok Mesmo assim tem que se pagar a inscrição do Rally, né Então vamos pra casa Aí, tá beleza Esse aqui tá abastecido até o talo mesmo Opa, primeiro eu vou tirar o freio de mão, né Vamos puxar na ré aqui É, traçãozinha traseira é divertido, né Mas tem que tomar um cuidado Pra não se matar Ainda mais que isso aqui é um sabão na terra, né Bota carro saboneteira nisso, né E difícil de entrar as marchas, né Tem esse detalhe É complicado de entrar as marchas desse carro aqui Tá louco Vai pelo menos andar mais que a Saveirinho, né Ou Montana Ou... Sei lá, é o Camino da Vida talvez Ah, sei lá que carro é aquele Vamos que vamos Liga os farol aí Que eu sempre gosto de andar com o farol ligado Vai só ter a quinta também, né Mas pelo menos ele tá com mais modificação bacana Quando eu voltar ali pro mecânico Eu já vou levar uma lata de tinta spray Pra dar aquela pinceladinha no carro, né Porque ele vai sair um... Um lado de cada couro, coitado Depois dessas pancadas Eu vou tomar muito cuidado Quando eu estiver indo lá pro... É... Pra vistoria Pra não amassar Vou sair do mecânico direto pra vistoria, galera Direto Direto mesmo, tá ligado Não vou passar em nenhum outro lugar Vai ser no talo Vistoria total Pra gente... Ai, passei grudado Que isso, hein Quase me matei sozinho Vamos dar uma freadinha, né Porque... Curvinha pega um pouco Embaça a situação E logo a saída da curva Já tem a entrada Aí a entrada, ó Ainda bem que é bom de freio Só de cima também vai ficar bom de freio agora Vambora Vambora pra nossa casa Que a gente tem mais o que fazer também Não dá pra ficar só esperando lá, né Porque não fica pronto um dia pro outro Infelizmente Ê... Não disse, ó Não disse que sai de traseira fácil? Não tava nem rápido ali E o carro resolveu escorregar Agora só que falta Eu não consegui sair daqui Ah, legal Atolei o carro É sério isso? Ah, não É que eu não engatei a macha É burro Ai, que burro Dá zero pra ele Também não tem como sair daqui Se engatar a macha, né Nossa, eu dei no meio do poste Ainda bem que eu tava de cinto Só que agora eu tô sem o... Bom, não faz mal Eu tô chegando em casa mesmo Acho que não vou pegar aquela música no zóio Se eu se pegar é muito azar, né Mas acho que não Acho que tá de boa Mas caraca, se eu não tivesse de cinto Era a morte certa Que pancada que eu dei ali, hein Ah, se fosse com o Satsuma Coitado do carro Teria se estraçalhado Mas se estraçalhado frouxo Nossa, não quero nem pensar Ah, se isso acontecer no rally Se bem que o Satsuma Vai tá com os pneuzinhos bons de rally mesmo Não vai tá gasto nem nada, então Vai dar pra competir legal Vamos embora de volta pra cá Ui, quase bati na vó E bati na vó Aqui tá ótimo Fechou Beleza, beleza É isso aí, manos Eu vou encerrando esse nosso episódio por aqui Tá Pra ele não se estender muito Nossa, mas sou legal Pra ele não se estender muito E no próximo O Satsuma já vai tá prontinho Pra fazer a expensão Eu espero que passe, né É isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram, se esqueçam Deixa aquele likezão Se inscreve no canal E assiste as notificações Valeu e até o próximo Tchau, tchau, tchau